Inventar! É atividade de heróis do curso de suporte! Hatsumi! Não vai dar pra fazer igual! Elas são inferiores às Midgauntlets! Nessa cena, assim que a Hatsumi terminou de fazer os trajes do Deku e do Ida, ela arremessou bem na cara deles. Não sei se foi intencional ou não, mas a questão é que eles ficaram assim depois disso. Só que o mais engraçado, é que por algum motivo eles continuaram assim por um tempo depois do que aconteceu. Confira! Uau! Você tenta agora isso com a sua mão esquerda! Obrigado! Dá um aviso pro pessoal do curso de heróis. Nós vamos vencer! A gente acabou de se aprontar... Isso aí tá certo? Não era que o rosto deles voltaram ao normal? Não podemos perder mais nenhum dia! Será que ele vai pegar na nossa mão? Eu acredito! Vai dar certo! O Auella vai voltar pra gente! Comentem o que acharam da cena, e até o próximo vídeo! A gente acabou de se aprontar... A gente acabou de se aprontar... A gente acabou de se aprontar... A gente acabou de se aprontar...